Música Deu certo Depois eu mando lá Música Quero carne com arroz Vou ir lá com o Javi e ajeitar Agora eu estou com faixa Ele disse que não tem Tem carne lá na frigideira e tem arroz Traz lá o autocontorneiro Traz mais dois Viu 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 Eu quero conhecer um cortado de sangue aqui no final Daí, você não vai precisar, ela vai precisar Esses pessoas são todos felizes A trabalha de sangue Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não tinha ouvido falar dessa conversa De perto da orelha e de perto da sobrancelha Orelha e de perto da sobrancelha